Canaã, Terã, Seara É o canto dessa terra Um chão qualquer, pois tanto faz Temesse, Birigui, Bagdá A paz vai quebrar a perna E enfim vou alcançar a paz Você verá, eu vou ser feliz de dar dó Vou rir até desabrumar as parabólicas Você verá, eu vou ser feliz de doer Vou ver o sol nascer, sem dor nem dor Em Salvador, Sumaré, Shangri-la Em cada curva dessa esfera Na esquina de qualquer lugar Você verá, eu vou ser feliz de dar dó Você verá, eu vou ser feliz de dar dó Vou ver o sol nascer, sem dor nem ré No Cariri, Biauí, Cabrovó A solidão vai quebrar a cara E então vou encarar o sol Você verá, eu vou ser feliz de dar dó